Ele é só um playboy, marrento, irritante. Tudo errado, sabe? A gente não tem nada a ver um com o outro, não. Mesmo assim, eu não consigo parar isso. Passa a bola, vai. Ué, vem pegar. É, na moral. Esparão de gracinha, porque eu não te dou esse tipo de intimidade, não, tá? Mas eu topo continuar treinando. Se você quiser, você tem que pode trocar de roupa com a gente com o vestiário. E aí? Claro. Entra aí, vai. Te dou uma carona. Garoto, não enche. Eu dou a minha dada só um beijinho. Você sabe onde que você vai enfiar esse seu beijinho, hein? Você mandou mal abusado. Alô? Falta de gato. Óbvio que não. Desculpa, gatinho. Que gatinho, o quê? Meu nome é gatinho, não. Meu nome é Gabriela. Gabriela. Pô, desculpa. Prazer, meu nome é Vicente. Mas você pode me chamar de gatinho, se você quiser que eu vá. E água, água, água para todo mundo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.